O Modifier Ripple nos permite fazer ondulações concêntricas partindo do centro do objeto. Perceba que esta minha plane tem 40 segmentos de comprimento por 40 de largura. Nos parâmetros dela, se a sua plane não tem 40 segmentos de comprimento por 40 de largura, coloque ambas as numerações. Vai em Modifier List, procure Ripple. A Amplitude 1, trabalhe com a Amplitude 1. Vamos mudar a cor de nosso plane. Vamos colocar o nome de Plano 1. Colocaremos uma cor cinza. Vamos colocar uma cor verde. Perceba que a Amplitude 1 está deformando a malha do objeto. A Amplitude 2 também deforma a malha do objeto, ambos partindo do centro do objeto, ondulações concêntricas vindas do centro do objeto. O comprimento da onda, o comprimento da onda e o Decay, que ele vai suavizar as ondas. O Pase será o movimento das ondas. Deixe em 0. Em comum. Olha a yuan, co 돌�itações do igual скор em 100 de no hierro. Clica no Cade. Clique em Set Key, a chave. E vá para o quadro 100. Selecione Auto Key. Mude Face para 2. Vá para o quadro 1 E dê um play na timeline Perceba a animação criada com o Ripple Modify Ripple